Pelo menos 11 bebés morreram no incêndio na área da obstetrícia de um hospital de Bagdad, no Iraque. Segundo as autoridades, na origem do fogo poderá estar um curto-circuito. Mais de uma dezena de recém-nascidos e 29 mulheres foram retirados da maternidade do hospital de Yarmouk, sendo depois encaminhados para outros hospitais da capital iraquiana. Os familiares das crianças que estavam no hospital desesperam por não saberem se os filhos estão vivos, feridos ou mesmo o seu paradeiro. Esta mulher conta que o parto do seu filho foi muito difícil e que tinha saído do hospital para comprar leite em pó quando o incêndio ocorreu. Dizem ainda que as portas se fecharam e que foram engolidos pelo fumo. Este homem está desesperado e procura informações sobre os dois filhos gêmeos recém-nascidos. Este pai não sabe se os dois bebés estão vivos. Diz que o informaram que sete crianças foram resgatadas do incêndio e transferidas para o outro hospital. Diz que se dirigiu lá, mas não conseguiu encontrá-los. O incidente provocou a indignação e a revolta da população que acusou o governo de corrupção e má gestão pública. Nas redes sociais multiplicam-se fotografias que mostram o estado de negligência em que se encontrava o hospital. Música Obrigado.